Eu não acho que os leitores de quadrinhos estão mais abertos a temas que possam ser considerados tabus ou polêmicos. A produção acaba ficando mais politizada também. Você tem caras que nem eram tão obviamente politizados, mas que eles acabam falando que agora está importante falar sobre isso e o cara vai falar sobre isso. E os quadrinhos ajudam nisso porque essa combinação das duas linguagens, da imagem e o texto, acaba acelerando, não acelerando, mas agilizando a leitura. É muito diferente, né? Quando a pessoa abre uma história em quadrinhos e ela encontra esse tema, que a princípio pode ser um tema difícil de se relacionar, do que quando ela lê um textão no Facebook ou alguém vai diretamente falar com ela frente a frente. Acho que o quadrinho é uma forma mais amigável, mais lúdico. A obra de quadrinhos, ela é boa por si, assim. Então, se o garoto pega aquele quadrinho e lê, por exemplo, lançaram o Vidas Secas, o Guazelli fez o Vidas Secas, a adaptação dos quadrinhos. Eu acho que é uma obra muito boa, assim. É claro que é diferente. Se você pega o Graciliano Ramos, vai ser um tipo de leitura e o quadrinho vai ser uma outra. As duas não se alulam, sabe? O que mudou, basicamente, quando eu começo a trabalhar com quadrinhos, eu ouvia muito assim, ah, o Brasil não tem roteirista. Ninguém só sabe desenhar. Bobagem. Nós somos ótimos roteiristas. As pequenas editoras, falando do meu lugar de mulher e feminista, elas têm muita resistência para publicar o material que eu produzo também. Algumas se interessam, mas a maioria não. As próprias editoras, eu acho, elas são muito ainda imersas nessa mentalidade também de publicar coisas muito comerciais, estereotipadas. Quanto aos quadrinhos na periferia, eu acho que ainda é muito difícil, porque, infelizmente, nós estamos num momento em que os quadrinhos são caros, né? Às vezes é 20 reais, no mínimo, um quadrinho. Se forem ler, vão ler os quadrinhos mais mainstream, assim, porque não conhecem, não têm acesso a esse tipo de quadrinho mais adulto que a gente estava comentando, que rola nas feiras, que são feiras geralmente longe daqui. É um problema cultural mesmo. As pessoas não leem, leem pouco literatura, leem pouco tudo, né? Vêm, vão pouco no cinema, vão pouco no teatro. E os quadrinhos acabam também sofrendo dessa defasagem. E os quadrinhos acabam também sofrendo dessa defasagem. Abertura